Nothing more for you. 100% Rock aqui na Musiva hoje, tem ele, a lenda do rock, aquele que fez história no Brasil, Humberto Hennig. Olha que o sobrenome é esquisito, Humberto Hennig, daqui a pouco sobe no palco aqui da Musiva, com a produção Valtinho Produçóres. Olha que hoje eu estou no rock até de manhãzinha, hoje pode, bebê, pra você, tá pra onde? Natália Medeiros Closet, olha, hoje 100% Rock, você não podia faltar essa festa maravilhosa. De maneira nenhuma, eu sou muito fã de rock, muito fã do Humberto, não pude deixar de prestigiar esse show, e claro, a produção do meu amor, né, do Walter. Então é uma honra pra mim estar aqui, ele tá de parabéns, eu tô muito orgulhosa, como sempre, Valtinho Produçóres arrasa. Dalila, hoje, Humberto, aqui na Musiva, 100% Rock, era um evento que faltava pra Cuiabá? Com certeza, muita poesia, muita nostalgia, emoção, cada música tocada, desde o cover da Legião Urbana, o coração tá batendo a mil. Ai, o coração vai lá em cima e volta. Vai lá em cima e volta, e com o amor da minha vida, aqui do meu lado. O amor é parceiro, vem pra ajudar a segurar o coração. Ah, com certeza, ele é muito mais emoção do que eu, só segura um pouquinho mais. 100% Rock hoje, era um evento que faltava em Cuiabá? Sim, sim. E hoje, nada a desejar. Não, tá perfeito. Manda um recado pra quem não veio hoje aqui na Musiva, perdeu. Perdeu, e tá sensacional, sensacional. Jô de Oliveira, eu tô com ela, a doutora. Hoje não, hoje ela tá como uma roqueira. Hoje a senhora veio curtir o rock, um evento que faltava aí em Cuiabá. Sim, vim curtir essa nostalgia da minha adolescência, o rock nacional de primeira qualidade, especialmente com o Berto Jessinger, que marcou muito a minha adolescência. Eu adoro esse tipo de evento, e realmente podia ter mais aqui em Cuiabá. Qual que foi a música dele que lembra até hoje o seu passado? Ah, mas várias, Infinita Highway, aí tem Piano Bar, tem várias, Ninguém Igual Ninguém, o Papo É Pop, o Humberto Jessinger marcou a minha adolescência. Então eu tô aqui pra reviver isso. Doutora Juliana, manda um recado pro pessoal do programa Variedade. Grande abraço pra todos, e um excelente final de semana. Um evento desse em Cuiabá faltava 100% rock. Faltava, inclusive nesse momento, essa banda incrível, Leijão Urbana, a cover do Brasil, cantando e tocando a minha música preferida, Tempo Perdido. Mas eu vim aqui pra acompanhar toda a programação, o evento maravilhoso, Valtinho Produções, dá de parabéns. E você também por esse trabalho incrível que você tá desenvolvendo. Você é um grande comunicador, parabéns, amigo. E a casa tá lotada com o evento ali do lado em Vazia Grande, né? É isso aí, sucesso total. Grandes parceiros envolvidos, como por exemplo, a Centro América FM. Um evento como esse tinha tudo pra ser sucesso, e está sendo. Um evento que faltava em Cuiabá. Sim, sim. Realmente tá tendo muito sertanejo, muito eletrônico, mas tá faltando na sua hora. E a casa hoje lotada, né, Leandro? Muito lotada. Na verdade, até surpresa. Parabéns pro Musiva, tá muito legal o evento. Sempre vai estar na minha agenda a rock, principalmente Legião Urbana. Por mais que é cover, mas é Legião, né? Amo, de paixão, de amor, Legião é minha vida. E Humberto também é nacional, é rock, 100% minha vida. Faltava muito. E faz, acho que mais de 10 anos que o Humberto Guesquer não vem pra cá. Então, vim comemorar o aniversário de uma amiga e tô super feliz com o evento, arrasaram a escolha. E a casa tá lotada, né? Aí tem evento do outro lado da ponte e tem evento aqui na Musiva. Tem vários eventos acontecendo e mesmo assim a casa tá cheia. Parabéns pra Musiva, parabéns pro Valtinho. A peça tá cheia. 100% rock, ele veio pra ficar na agenda do Valtinho Produções em Cuiabá? Com certeza, viu, Gazela? Olha aí. A galera amante do bom rock está aqui hoje lotando a Musiva. Num dia de um grande show em Cuiabá. O que mostra que a galera apaixonada pelo bom rock. Tá a banda Legião Urbana cover do Brasil no palco. Já passou o herói de brinquedo, Clayton 7. E daqui a pouquinho, o esperado Humberto Guesquer. Quais são os projetos do Valtinho depois desse show de hoje que a casa tá lotada daqui pra frente? Quais são os projetos? Ó, vai ter muito rock aí. Tá vendo o Traje a Rigor, banda Blitz. Mas na Lua Morena é o próximo show. Dia 6 de setembro, o mais amado do Brasil. Amado Batista. E do dia 9, flashback da Independência, aniversário de Jay Clayton. Que a Ana vai levar o João da Oliveira porque ele não gosta de flashback. E tem molejo também. Um spoiler, molejo. Molejo em novembro, no dia 4 de novembro. O festival é o Trump, é o funk, 18 de novembro. E em janeiro, Ana Castela e Jaze Jadson. Mota o recado pessoal do programa Variedade. Muito obrigado, João Gazela, Páscoa, por esse carinho. Aí ó, muito show. Mostra lá, Páscoa. Obrigado, João. Mota o recado pessoal do Brasil.